Estamos recebendo uma visita maravilhosa que eu aguardo há muito tempo. Esse cantor que visita todos os rincões do sul do Brasil, trazendo alegria com a sua cantoria. Tchau, Camardins! Nasci pra fora e me conservo na campanha, mas o silêncio não me custa nem um pouco. Por isso mesmo é que esse rádio me acompanha, e eu sem ele já estaria quase louco. Liga esse rádio, liga esse rádio. Galvão Nativo, domingo, 8 da manhã. Liga esse rádio.